Esse é um verdadeiro Sousa Leão, perfeito. Vocês têm que fazer esse burro. Dom Pedro II com o meu erro. Olha só. Super macio, ele é cremoso. Bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos que estão chegando aqui pela primeira vez. Quem está aqui na minha comunidade, quem está aqui inscrito no meu canal, sabe que pelo menos duas vezes por ano eu me dedico às comemorações da época. Então, em 10 de julho do ano passado, foram cardápios no final do ano e todo mês de junho eu, como nordestina, dedico à culinária do Nordeste. Sou especialista em culinária regional, professora de arte culinária. E a cada final de vídeo que vocês assistirem, passem lá na descrição. Eu sempre deixo um pouquinho da história daquele elemento, para vocês conhecerem como surgiu, que origem é. O mês de junho está dedicado à comida nordestina, mas a gente tem todo o ano se dedicando a vários culinários, de várias regiões do Brasil, algumas do mundo. Então, é muito importante que vocês se inscrevam, para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Tá certo? Então é isso. Preste atenção nos ingredientes, na receita, não perca nenhum detalhe. E para continuar fazendo homenagem às comidas do Nordeste, dessa vez a gente vai homenagear um patrimônio cultural e imaterial, lá de Pernambuco, o Bolsa Usa Leão. A gente vai precisar de 4 xícaras de açúcar. Eu estou usando um copo americano, na borda. De preferência ao açúcar branco. Se tiver um cristal, melhor para qualquer doce. Meio quilo de massa de mandioca. Se você não encontrar, você pode ralar a mandioca, igual eu fiz no vídeo do ano passado, quando eu fiz o beiju. Você também pode encontrar em outros estados, em outras regiões do Brasil, como massa pulba ou carimã. Uma xícara de manteiga sem sal. 400 ml de leite de coco. De preferência, fazer em casa. Mas se você não puder fazer, ou não souber, você pode comprar duas garrafinhas já pequenas. 400 ml. E 6 gemas. Aí tem 4, porque eu estou fazendo metade da receita. Mas a receita certinha vai estar lá na descrição do vídeo. Vão lá, que eu coloco além de tudo um pouco da história. Mas são 6 gemas para essa quantidade que eu dei até agora. Aí tem 4, porque eu vou fazer meia receita. E eu estou usando ovos médios. Sal. Se você tiver só manteiga com sal, aí você não usa a pitadinha de sal que eu vou usar aqui. Em uma panela, a gente vai colocar o açúcar, as 4 xícaras de açúcar, que aqui nesse caso eu estou usando 2, porque eu vou fazer meia receita. 4 xícaras de açúcar, 2 de água. Aqui eu coloquei 2 de açúcar. Vou colocar 1 de água na borda. Não mexe. E liga fogo médio. E deixa aí sem mexer. Se você mexer, ele vai açucarar. Deixa o açúcar ir dissolvendo devagarzinho, que aí a gente entra no próximo ingrediente. Quando chegar no ponto, eu mostro para vocês. Essa calda tem que ser a primeira coisa a ser feita, porque depois ela vai ter que esfriar para poder entrar no bolo. Esse bolo, ele vai para o forno em banho-maria. Forno super quente, o mais potente que você tiver. De 200 a cima, se puder. Se só tiver 180, não deixe de fazer, não. Mas a forma, a gente vai untar ela somente com manteiga ou margarina. De preferência, manteiga, né? Sem sal. Ela é mais clarinha. A gente vai untar ela só com manteiga, não vai farinha. E pode untar bem. Vou só mostrar a vocês, ó. Não vai doiar porque está sem nada. Depois amassa assim. Vou colocar aqui um dedo, um dedo e meio de água. Para não correr o risco de secar. Pronto. Desse jeito, ele vai para o forno. Daqui a pouco, quando a gente colocar a massa. Começou a ferver, tá vendo? Forma umas bolinhas embaixo. Não mexa achando que vai grudar alguma coisa, porque não vai. Viu? Pode deixar esse açúcar derreter todo, até chegar no ponto que eu vou mostrar a vocês. Olha esse ponto aqui, ó. Já derreteu o açúcar lá embaixo. Quando eu faço isso, ó. Está pingando ainda. Já derreteu o açúcar. Mas está pingando. Então, não está no ponto ainda que a gente quer. Então, espera mais um pouco. Chegou no ponto. Aí, ó, o que vocês vão fazer? Molhou a colher. Olha o ponto. Espera cair outra gota. Está vendo que já está puxando o finzinho? Ó. Viu? Quando a gota cai. Pronto. Aqui está ótimo. E olha como é que ele está. Bem espumoso. Desligo o fogo e vou colocar, nesse caso aqui, meia xícara de manteiga. E não mexo. Deixar aí derreter e esfriar, ou no mínimo, ficar bem morno que você consiga colocar a mão. Aí, eu usei meia xícara de manteiga, que deu 80 gramas. Então, de 80 a 100 gramas, não modifica muita coisa, não. Desde que seja sem sal. A com sal, se você botar 100 gramas, vai dar um toquezinho mais salgado do que deveria. Agora, a gente vai fazer a massa. A minha calda já está fria. Está morninha. E aqui, ó a consistência dela. Está vendo? É importante que fique nessa consistência aqui. Você, de vez em quando, quando tirar do fogo, vai lá, mexe para a manteiga entrar. E, quando der para botar a mão, já está ótimo. Aqui eu vou misturar a massa, massa pumba, massa de mandioca ou carimão. Depende da região onde você está. As gemas. Aqui, a gente bate e deixa a gema cair, sem forçar essa parte aqui de cima. Ó. Isso aqui é a pele. É o que a gente tem que estirar. Pode misturar isso aqui. E eu vou colocando agora o leite de coco. Lembrando que as quantidades certinhas vão estar lá na descrição do vídeo, junto com um pouco da história. Esse bolo aqui, vai ser ótimo falar sobre ele, porque é considerado o bolo mais famoso do Brasil. Foi esse virador Pedro II e a esposa dele, D. Tereza Cristina. E a história diz que ele nasce em 1859. Pitada de sal. E aí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aqui, pode colocar na calda. As especiarias, né? Aqui do Nordeste, que já se usava muito. Candelinha em pau, cravo, na calda. Aí, depois vocês tiram antes de colocar no bolo. Pode também colocar a castanha quebrada em cima, na hora que for assar. Agora a gente coloca a calda. É uma massa bem rala. Ó. Entenderam, né? Por que que não pode colocar quando tá quente? O forno já tá pré-aquecido. No meu aqui, eu botei a 200 graus. E vocês façam isso também. Pronto. Bem misturado aqui. Agora a gente vai fazer uma coisa que é muito importante, que tem gente que coloca a receita e não faz. A gente vai peneirar essa massa numa peneira fina, no mínimo três vezes. Porque esse bolo, ele tem uma consistência toda especial, que é isso o charme dele. Se ficar alguma coisa na peneira, não tem problema. Mas tem que passar na peneira. Tem gente que passa no liquidificador e coloca lá na forma e pronto. Aí deixa de ser um souza leão. Tem gente que coloca coco na massa, aí deixa de ser um souza leão. Botei pra cá, agora volto pra cá. Esse bolo é tão importante, que além dele ser patrimônio cultural e material do Pernambuco, ele tinha regras até um tempo atrás, até a década de 30, se eu não me engano, que era de servir ele em louças, pra aristrocacia e em talheres de prata. Era uma exigência. De tão fino que esse doce é. E não tem segredo, né? Ele é uma mistura de Brasil com Portugal, né? Você vê a quantidade de gema. E só gema. Três, quatro vezes. Tá ótimo pra ele ficar fininho. Como eu fiz em pouca quantidade, não sobrou nada da minha massa de mandioca, que também é bem novinha. Mas se sobrar, você não estraga, não. Então, você coloca a coco, um pouco de farinha de trigo. Acerta o açúcar. Um pouco mais de leite de coco, se precisar. Tá pronto, tá aqui. Sobrou só isso aqui. Posso acender, dependendo da quantidade que você fizer, e dependendo da massa que você usar, que sobe mais. Aí você mistura e faz outra massa. Já tá com água, forno ligado. E olha como ela é líquida. Ó. Comentem aí se vocês estão acompanhando as aulas do mês de junho. Que eu vou gostar de saber. Me digam também de que estado vocês estão falando. Isso é bem legal. Pronto. Aqui o sistema é o sistema de pudim. Vai levar pro forno. Nessa forma aqui que eu tô colocando, eu vou deixar 35 minutos, eu já começo a dar uma olhada. Se for fazer a receita que vai estar lá na descrição do vídeo, a receita completa, de 45 a 1 hora. Certo? Dependendo do seu forno. Agora eu vou levar pro forno. Como ele fica douradinho em cima, e é pra tá amarelinho, claro ou não, vai depender muito da gema. Mas, e da manteiga também. A manteiga também auxilia nisso. Mas eu coloquei aqui um pouquinho na grade, só pra dar uma circulada. Mas esse bolo, você já pode virar ele quente, se você quiser. Ele vira bem. Certo? Eu vou deixar só ele amornar um pouquinho. Vou nem deixar esfriar por completo. Aí vocês vão ver a textura dele por dentro. Quem não conhece, né? E o cheiro é maravilhoso. Vocês têm que fazer esse bolo. Além de ser o bolo mais famoso do Brasil, é um bolo que foi estudado por historiador, Paulo Freire, se eu não me engano. Então vale a pena. Vão lá na descrição do vídeo, vejam tudo. E não esqueçam, viu, de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Que esse mês eu tô chegando com o que eu fizer, que lembrar a comida nordestina, com o que a gente come por aqui, eu vou fazendo. E recebendo também as sugestões, né? Quem quiser mandar sugestão pra mim, tem aí, já veio a malaçada, que já saiu. Vai vir arroz, chegou o bolo Souza Leão. Tem pedidos que foram do ano passado que vão vir ainda até o final do mês, porque de 2 a 30 de junho, só comida nordestina aqui no canal. E eu vou aparecendo além da terça e sexta, às 19h45, que eu sempre tô aqui com vocês, eu vou aparecendo qualquer dia da semana. Senhora, consegui editar um vídeo, o vídeo entra no ar. Então se liguem nisso, se inscrevam e ativam as notificações. E esse chorinho que vocês estão escutando é da minha gata que tá querendo passear. Então eu vou abrir a porta pra ela e vou esperar o bolo amornar um pouquinho. É uma homenagem a esse bolo, eu vou colocar um prato prateado, mesmo que seja bem maior do que a minha forra. Olha o tamanho. Ó. Bem douradinho. É legal que fica assim dentro de vocês. Olha o barulho. Olha que lindo. Esse é um verdadeiro Sousa Leão. Dessa cor. Bem amarelinha, com aquela partezinha dourada. Perfeito. Vocês têm que fazer esse bolo. Eu vou cortar pra mostrar a vocês por dentro a textura dele. O que vocês têm que fazer é um bolo de mandioca peneirado. E tem que peneirar pra ser o Sousa Leão. E que vai muita gema. Porque ele tem também a influência da cultura portuguesa, né? Olha só. A textura dele por dentro. Super macio, cremoso. Lembra um fudim. Que simbolo. Super macio. Ele é cremoso. É muito bom. Muito bom. O cheiro. Ele não vai coco. E vocês não devem querer colocar coco na massa. Mas não precisa. O cheiro de coco aqui é predominante. Hum. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram. Que vocês já viram aí. Arroba culinária underline da underline Jana. Em homenagem a esse bolo maravilhoso. Lá, culturalmente, fazem muito no São João. Então, espero vocês no próximo vídeo. Mês de junho, só culinária nordestina. E aí? Prestar atenção nos ingredientes. Viu como tem muitos ingredientes que vocês encontram aí pertinho de vocês. E às vezes vocês não sabem o que fazer com ele. Aqui, principalmente nesse mês de junho e nos outros que virão. E no passado, no julho passado, eu trabalhei muito isso. Os temperos, a forma de usar. Às vezes você tem um tempero daqui do nordeste perto de você e por discriminação, por ter sido usado de forma errada ou com exagero, você acaba dizendo assim, ah, eu não gosto. Então aqui você vai aprender a usar manteiga da terra, arroz da terra, feijão verde, feijão de corda, charque, o que mais que vocês podem ter aqui? Mel do engenho, né? São elementos da culinária nordestina que vocês, às vezes, têm perto de vocês com outros homens e vocês simplesmente não compram porque não sabem usar. Aqui vocês vão aprender a usar. Então é isso. Se inscrevam no canal, ativem todas as notificações que é para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui e durante o mês de junho já sabe, culinária nordestina, mas durante o ano todo, toda a culinária regional daqui do Brasil e um pouco de fora do Brasil também para quem se interessa. Deixem lá nos comentários que a gente vai levar esse ano todinho nessa brincadeira gostosa que é cozinhar. Tá bom? Beijo para vocês. Obrigada por ficar bem aqui e até o próximo vídeo.